Boa noite, boa noite, boa noite a todos, todos que estamos assistindo aí de suas casas. É um prazer estar aqui nessa casa linda, essa casa de espetáculos, sala do nosso interior de Santos. É um momento muito complicado para nós artistas, muito diferente, não ter a plateia, ter vocês distantes, faz falta o aplauso, mas a gente vai se virando, a gente está seguindo todo um protocolo de segurança sanitária aqui, para que essa live pudesse acontecer. E é um prazer, meu nome é Daniel Caon, é um prazer estar aqui fazendo a vida musical desse espetáculo que marca o retorno da rádio querida Pop Goiaba. E junto comigo aqui nessa noite, acompanhando os artistas, Ricardinho Andrade, Ricardinho Tato Barco de Tarras, Aires da Taís na bateria, e aqui nosso primeiro convidado aqui na noite que já está com a noite no palco, cantor, guitarrista, compositor da pesada, meterolente, Claudinho Tato. Vamos que vamos. Boa noite. Eu vou abrir aqui à noite tocando a composição do Claudio Salles e do Cássio Sir, chamada Juro Juba, e depois vou tocar uma composição minha, chamada Percepção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Passei com meu carro na lama do esgoto Em frente até cima, não na DP Se não me engano, foi no mês de agosto Imagina a menina, mas foi de doer Aos psiquiatra lá de Júlio e Júlio Já iam me internando e eu nem sei porquê E o delegado com a voz de Cuba Forjou um flagrante com meu pelerê Ou te segura, malandro, que o bicho agora é que vai pegar Te segura, malandro, que o bicho vai pegar Te segura, malandro Segura, malandro Passei com meu carro na lama do esgoto Em frente, acerto a 19ª DP Se não me engano, foi no mês de agosto Imagina a menina, mas foi de doer Aos psiquiatra lá de Júlio e Júlio e Júlio e Júlio e Júlio e Júlio Já iam me internando e eu nem sei porquê Que um delegado com a voz de tuba Forja um flagrante com meu tererê Ou te segura, malandro Que o bicho agora é que vai pegar Te segura, malandro Que o bicho vai pegar Te segura, malandro Que o bicho agora é que vai pegar Segura, malandro Ah, ah, ah Segura a malã! Obrigado! Uma faculha de segundo percebo melhor o mundo Só não sei porque ainda está escuro Aqui Pulo o muro, subo na sacada para ver melhor De lá mergulho dentro da estrada, sol, poeira e pó E na faculha eu queimo o tempo, nada volta atrás Na ampulheta do momento sinto que o pensamento se distrai Sol, poeira e pó nessa estrada mata dentro Ouço o som da minha própria voz desafiando o silêncio Que percepção tão alterada e tão bonita da vida Que percepção tão alterada e tão bonita da vida Uma faculha de segundo percebo melhor o mundo Só não sei porque ainda está escuro Aqui Pulo o muro, subo na sacada para ver melhor De lá mergulho dentro da estrada, sol, poeira e pó E na faculha eu queimo o tempo, nada volta atrás Na ampulheta do momento sinto que o pensamento se distrai Sol, poeira e pó nessa estrada mata dentro Ouço o som da minha própria voz desafiando o silêncio O silêncio Que percepção tão alterada e tão bonita da vida Que percepção tão alterada e tão bonita Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vamos lá De Renato Russo Nada por mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Você me diz o que fazer Mas não procura entender Que eu faço só pra agradar Me diz até o que vestir Por onde andar, onde ir Mas não me pede pra voltar Não faça assim Não faça nada por mim Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que é seu De cuidar do que é seu Não vá pensando que eu sou 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 seu Não Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Não vá pensando que eu sou seu Você me tem fácil demais Você me tem fácil demais Mas não parece capaz De cuidar do que é seu E agora eu vou cantar E agora eu vou cantar pra vocês Do meu querido, amado, Milton Nascimento Canções e momentos A Luz A Zanara A Luz A Luz eau A A Luz A gistar Eu não sei como explicar Nem que a voz é um instrumento Que eu não posso controlar Ela vai ao infinito Ela amarra todos nós E é um só sentimento Na plateia e na voz A canções e há momentos Eu não sei como explicar Nem que a voz é um instrumento Que eu não posso controlar Ela vai ao infinito Ela amarra todos nós E é um só sentimento Na plateia e na voz A voz A voz Há canções e há momentos Em que a voz vem da raiz Eu não sei se quando triste Ou se quando estou feliz Ela vai ao infinito Ela amarra todos nós E é um só sentimento Na plateia e na voz Não sei se a forma Eu não sei se a forma Você não sei se a forma Eu não sei se a forma Ou se a forma Tra-ra-ra-ruê-ra-ê-ra-ê-á-ê-á Valeu, obrigado 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 Agora sim Boa noite a todos É um prazer muito grande Tocar aqui na minha cidade, em Niterói E Tendendo essa força Para a liberdade Da radiodifusão Representada pela Pop Goiaba Então, que a Pop Goiaba Avança aí os limites E vá para o mundo Então vamos começar aqui com uma canção minha Que se chama Taktotum E em seguida eu vou fazer Modo Amor Que é uma canção nova Do meu próximo disco E que eu compus com Rafael Lorga Então vamos começar com Taktotum Minha mão apunhala teu sonho No teu nado seco No tatame Lago verde do sono Clamo e reclamas Minha mão amalgamada Fina malha de teu solo Sensação 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 Que sou Filho do bode Da conceição Entre luz E carbono Passo a passo Passo Sobre o solo De teu corpo Apolo Minha mão apunhala teu sonho No teu nado seco No tatame Lago verde do sono Clamo e reclamas Minha mão amalgamada Fina malha De teu colo Sensação Que sou Filho do bode Da conceição Entre luz E carbono Passo a passo 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 Sobre o solo De teu corpo Passo a passo Passo Sobre o solo De teu corpo Apolo Minha mão apunhala teu sonho Teu nado seco Teu nado seco No tatame Lago verde do sono Clamo e reclamas Clamo e reclamas Minha mão amalgamada Sobre o solo Sobre o solo De teu corpo Passo a passo 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 Sobre o solo De teu corpo Apolo 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 De teu corpo De teu corpo Inscreva Na Isso Seja Nov Sea Sensação que sou Filho do bode, da conceição entre luz e carbono Passo a passo, passo Sobre o solo de teu corpo Passo a passo, passo Sobre o solo de teu corpo Apolo Muito obrigado A próxima então, uma canção parceria de um querido amigo, Rafael Lorga, da banda Pietá Ele é laou e libertou o elementar Seu ser está de seu senhor Interior Todo o penar Viu devagar Na modo amor Desmoronar Pra ela olhou E viu o amor Seu ar de ar Já estava lá Já estava lá Mas jamais quis Fechado em si A esprecar E dominar Ele é laou e seu lugar Que se saiu Ele lamentou Seu ser em sal Que se saiu A demolir Tem o espaço Tem o espaço No regaço Tua calenta Ele é laou e seu lugar Ela nele fez a pele A pele dela entrar E se arrepelar Ele é laou e seu lugar Ele é laou e seu lugar Ele é laou e libertou o elementar Seu ser está de seu senhor Interior Todo o temor Viu devagar Na modo amor Desmoronar Pra ela olhou E viu o amor Seu ar de ar Já estava lá Mas jamais quis Fechado em si A esprecar E dominar Ele é laou e seu lugar Que se saiu Ele lamentou Ele lamentou Seu ser em sal A demolir Tem o espaço No regaço Tua calenta Ela nele fez A pele dela entrar E se arrepelar Ele é laou e libertou o elementar Seu ser está de seu senhor Interior Todo o temor Na modo amor Desmoronou Desmoronou E se arrepelar E se arrepelar E se arrepelar E se arrepelar Muito obrigado até a próxima Klaus Mose, que beleza bom demais bom mais uma grande convidada aqui agora cantora, compositora professora, atriz Germana Guilherme chega mais Germana boa noite boa noite a todos que estão em casa só um minutinho que eu tenho que organizar aqui uma coisa gente, é um grande prazer estar aqui nesse teatro lindo e eu só quero dizer uma coisa que eu desejo que o Pop Goiaba seja de Niterói em direção ao mundo inteiro vamos espalhar essa arte um beijo em todos que estão em casa vamos lá e aí A CIDADE NO BRASIL Cuidando da vida e ainda tô, regando meu sonho e ainda tô, tirando meu lixo do caminho e ainda tô, eu tava no lindo momento e ainda tô, naquele momento que você decidir que vai fazer o que sempre quis e ainda tô. Eu tava vivendo coragem e ainda tô, saindo pra rua e ainda tô, mostrando o coração pro mundo e ainda tô. Eu tava bem cuidando do amor, eu tava bem cuidando do amor, eu tava bem cuidando do amor e ainda tô. Da CIDADE NO BRASIL Eu tava cuidando da vida e ainda tô, regando meu sonho e ainda tô, tirando meu lixo do caminho e ainda tô. Eu tava no lindo momento e ainda tô, naquele momento que você decidir que vai fazer o que sempre quis e ainda tô. Eu tava vivendo coragem e ainda tô, saindo pra rua e ainda tô, mostrando o coração pro mundo e ainda tô. Eu tava bem cuidando do amor, eu tava bem cuidando do amor e ainda tô, eu tava bem cuidando do amor e ainda tô. E então você chega Então você chega Tudo que importa É nosso abraço macio Além de tudo que importa A gente tem paixão, respeito, calor Em dia frio Então você chega E tudo o que importa É nosso abraço macio Além de tudo o que importa A gente tem paixão, respeito, calor Em dia frio Eu tava bem Cuidando do amor 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 Eu tava bem, cuidando do amor Eu tava bem, cuidando do amor E ainda tô E ainda tô Obrigada, gente, essa música é minha A única parte que eu não estou fazendo é Eu tava na rua Eu não tô na rua Tô hoje aqui Eu não tô na rua Um beijo grande, vamos lá Agora eu quero fazer uma música minha da Kali C Que é daqui de Niterói também Maravilhosa, compositora maravilhosa Minha grande parceira Essa música se chamou Ainda tô E essa é Vai no Flow Essa música Vai no Flow eu fiz agora na quarentena Então é a produção da quarentena E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?